Olá, pessoal do YouTube, eu sou o Priscila, um novo vídeo de hoje, um vídeozinho, sei lá, cara. Enfim, vocês estão ligados que eu passei uns dias aí sem postar a série, postar a série, porque eu tava jogando ali em off, né, pra minerar e tal, e eu tava andando bastante pra procurar um outro deserto, pra gente ir e tal, e porque lá a probabilidade de aparecer é maior, né, pra gente tentar matar essa bexiga desse bicho, né? Vamos chamar bicho, um pouco deselegante, mas faz ok. Enfim, e galera, eu pesquisei bastante no Google sobre o problema que eu tô tendo, e eu não sei se tá certo, porque cada site diz uma coisa, sabe como é que é, né? E eu vou explicar pra vocês aqui, falar pra vocês o que é que tá acontecendo, beleza? Como eu falei, eu tô jogando, né, eu tava jogando em off, como foi, desde o início da série, alguns episódios eu tô jogando pra minerar, e eu comecei a andar, a sair daquele ponto onde a gente tava, naquela vilazinha ali, e fui pra outro lugar pra tentar encontrar outro deserto, porque aquele que a gente tava perto ali era Xing Ling, né? Já tinha explorado tudo. Eu andei pra caramba, joguei bastante, que eu tava minerando também, andando e tal, então, né, passei bastante tempo jogando, e não apareceu nenhuma vez ele. Nem o boss, né, o tchan tchan tchan, e nem, é, aqueles sustinhos, sabe, de aparecer e você ficar com a ragatanga, e tal. Os porquinhos ainda tá com a ragatanga, tipo, eu vejo ainda eles e tal, com aquele, né, aquele olhar legal, as vacas também, mas, sabe, fora isso, nada. Até vocês viram no episódio passado que ele não apareceu uma vez. Ah, Priscila, porque ele aparece mais no deserto. Sim, mas, era pra ele aparecer pelo menos uma vez, né, eu passei um tempão jogando em off, e ele não apareceu. Então, eu fui pesquisar, pesquisar nas webs pra ver o que tava acontecendo. Eu encontrei vários sites dizendo que, falando desse problema, meio que parecido, só que referente ao multiplayer. Se eu tivesse jogando ali em um mapa multiplayer, com outro amigo, possa ser, pudesse ser que desse problema referente ao mod, né? Não parecesse e tal. Agora, do singleplayer, eu achei, tipo, pouquíssimos sites falando sobre, e os que eu encontrei dando alguma dica pra resolver a situação, eu tentei fazer no meu e não resolveu. Ele simplesmente não aparece. Eu fiquei testando depois, é óbvio, eu joguei mais e ele não aparece. Tanto é que a série passou esses dias fora do canal por isso, porque ele não tá aparecendo. Eu gravar um vídeo sem ele aparecer, nenhuma vez, fica chato. E eu preciso que ele apareça, porque eu tenho que matar ele. Como é que eu vou matar ele se ele não aparece, né? Aí eu vi algumas dicas, tava dizendo que eu precisava, tá? Sei lá, no mínimo, 200 metros do totem pra ele aparecer e tal. Tipo, eu tô muito distante, não é isso. A gente tá bem distante até já dele. E eu não sei, galera, o que é. Eu não sei o que é. De verdade, eu não sei. Pelos testes que eu fiz, eu posso passar 20 minutos, 1 hora, em live com vocês, e ele não vai aparecer. Tipo, é tempo perdido, porque mesmo que eu estivesse já... Eu tô até com algumas coisas, não 100%, né? Digamos assim, algumas coisinhas pra fazer já. As bombas que a gente vai precisar pra matar ele, não vai ter. Como é que eu vou matar ele, né? Se ele não aparece? Aí eu vi algumas soluções em alguns fóruns gringos. Eu vou tentar achar os links, mas eu pesquisei. Pesquisei tanto, em tanto site, que eu acho que eu nem vou encontrar mais. Mas enfim, é... Dizendo que era bom iniciar um novo mundo. Tipo, se eu iniciar um novo mundo, acabou a série. Porque não... Não é, não... Né? A série tem que ser naquele mundo e tal, porque a gente iniciou a série ali. E, de verdade, eu não sei, cara. Eu tentei arrumar, reinstalei, fiz não sei o quê. Tava funcionando, né? Do nada, a bexiga do modo parou, pelo jeito, parou de funcionar, porque não tá aparecendo. Eu não sei se é normal ele ficar assim, mas pelo que eu pesquisei, não. Porque tem outras pessoas também relatando um problema muito igual, muito parecido com o meu. Ele não tá aparecendo e tal. Tem algumas pessoas falando que o dele não aparecia, deixou de aparecer, né? Tudo, tipo, não tem porquinho carragatanga, não tem vaca carragatanga, nem nada. Sumiu tudo do nada, assim. E eu não sei, galera. Pode ser que seja algum conflito com alguma coisa, mas eu nem mexi no meu Minecraft. Eu não instalei nenhum outro mod. Vocês viram lá. E eu não sei, cara. O único mod, na verdade, que eu instalei depois que eu iniciei a série. Mas ele já estava instalado e ele apareceu. Teve um episódio que eu usei esse modo instalado. Foi aquele quando a gente anda com a tocha, entende? Que a gente tá andando com a tocha assim, ela vai iluminando. Só que ele já estava instalado naquele episódio, por exemplo, que a gente tava lá. Que eu encontrei o Boys, sabe? Vocês procurarem no canal Boys, Herobrine, Herobrine. Vocês vão encontrar esse vídeo. Que tava com esse modo já instalado e ele apareceu. Eu não sei o que aconteceu, cara. Eu não sei. Altas tretas. Ai, Priscila. Pois é, cara. Eu tô preocupada com isso, galera. Desabafo. Eu tô preocupada porque eu tô apagando tudo. Eu não sei, cara, o que que tá acontecendo. Eu não sei. Acho que eu não tô conseguindo mais, né? Comenta aí. Minha esperança é que algum de vocês saiba alguma coisa. Porque eu não sei mais. Né? Em site BR, eu praticamente não encontrei nada. Praticamente eu encontrava assim, no multiplayer, né? Encontrei bastante. Mas, single player, tem quase nada. A galera explicando assim, ou perguntando alguma coisa. Encontrei mais em fóruns, sites gringos, por aí mesmo. E as ideias, as dicas, pelo menos no meu, não funcionou. Eu fiz todas, né? Fui jogar, joguei, 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 joguei. Minerei, joguei, andei, andei. E nada na bexiga do bicho aparecer, cara. Ah, Pris, mas como é que tu vai fazer? Eu pretendo fazer uma live com vocês, tá? E ver algumas dicas que vocês têm aí nos comentários agora. Eu vou tentar aplicar isso no jogo e fazer uma live com vocês. Aí pra gente testar realmente, sei lá, uma hora jogando, uma hora e pouca jogando. E tem que aparecer, né? Se não aparecer, aí eu não sei. A gente vai instalar o mod de Shakira e... né? Não sei. É isso, cara. Eu... Tá nesse comentário? Ah, Pris, bugou! Eu já me acostumei, cara, tá? Eu... Fazer o quê, né? Eu acho que eu já nasci bugada. Não tem jeito, não. Mas quem sabe a gente instala um hack em mim e volta ao normal. Nunca saberemos. É isso. Tá aí a satisfação pra vocês, beleza? Até o próximo vídeo, cara. Sei não. Acho que eu vou... ouvir Shakira. Tchau.